Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do show que João Gomes fez no centro de São Paulo Pelo aniversário da cidade que vem repercutindo nas redes sociais Vou mostrar pra vocês o quanto que custou o show de João Gomes E também falar sobre que ele fez o show com pé em fachado Onde vem preocupando muito os fãs e eu vou mostrar tudo pra vocês Mas antes de me odiar o conteúdo eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa última quarta-feira, 25, João Gomes se apresentou em São Paulo Pelo aniversário da cidade e vem chamando muita atenção O show de João Gomes reuniu milhares de pessoas, não teve só ele como outras atrações também Mas João Gomes sem sombras de dúvidas, pelo momento que ele veio vivendo Ele foi ali a atração principal do evento Até porque São Paulo é um estado que reúne muitos nordestinos E como vocês sabem, os nordestinos adoram o piseiro, adoram o forró O show de João Gomes, segundo informações que foram veiculadas em diversos sites E também a prefeitura divulgou os valores dos cachês dos cantores que se apresentaram no evento E o show de João Gomes foi o show mais caro que custou cerca de 450 mil reais Um valor muito top e este é o momento que João Gomes vem vivendo Hoje, sem sombras de dúvidas, na minha humilde opinião Ele é um dos principais artistas da música nordestina E seu cachê está bem valorizado Até porque também ele está participando de inúmeros programas de rádios, de televisão O cara virou um fenômeno Hoje eu acredito que João Gomes, ele não é só cantor, cantor Mas sim uma celebridade A imagem dele está bem trabalhada E com certeza, qualquer evento que João Gomes vai participar Ele leva muito público Então o cachê dele, na minha humilde opinião Está sendo bem pago Embora muitas pessoas podem vir aqui no comentário Ah, Emerson, mas João Gomes não merece isso Porque disse aquilo E aí quando o cantor sertanejo ganha 500, 600, 1 milhão A galera vai lá e fala Pô, massa demais, o cara lá merece Porque assim, a galera que mora de certo lugar Só gosta de valorizar o que vem de fora Aí vem uma Beyoncé, uma chaqueira lá Do, 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 do Então, um cantor internacional vai fazer um show no nosso país Cobra milhões, ninguém reclama, todo mundo acha bom Então assim, eu acho que está na hora de nós valorizar mais os artistas da nossa terra Então assim, na minha humilde opinião O cachê de João Gomes foi muito merecido E eu espero que de agora em diante o cachê dele valorize muito mais ainda Mas e você, o que achou do cachê de João Gomes? Você acha que vale? Você acha que não vale? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário, ele é super importante Outra coisa que chamou muita atenção nesse show de João Gomes É que ele fez o show com o pé em fachada E isso preocupou diversas pessoas Querendo saber o que realmente estava acontecendo E aí, na hora que João Gomes foi cantar ali para o público No Vale do Anhangabaú O local que ele fez o show aqui na capital paulista Ele acabou falando que realmente estava acontecendo Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês os stories dele Onde ele aparece ali com o pé em fachada e tudo mais E andando de moleta, vejam Tira o pé do chão Tira o pé do chão E agora eu estou aqui cantando para vocês Eu cheguei de moleta E não é mentira não Brincadeira, é mentira Só me machuquei e meia Meu negócio ficou feio Eu só queria agradecer Agradecer por fazer parte dessa festa tão linda De feitura De coração E a gente Pois é rapaziada Como vocês viram aí João Gomes falando que ele estava andando de bicicleta E teve ali um pequeno acidente Onde acabou ali que teve que enfaixar o pé e tudo mais Mas não é algo tão grave assim E que eu acredito que nos próximos dias aí Ele já vai estar andando normalmente Cara, isso é muito complicado, sabe? João Gomes que é artista e tal Claro, ele tem uma preocupação E tem compromisso E nessa questão de ter um acidente ali com bicicleta Pode atrapalhar um show ou outro Imagine nós tipo que A pessoa que trabalha de carteira na CLT e tal Você vai lá, tem um acidente desse aí Poxa, você já fica preocupado Mas enfim, espero que João Gomes melhore logo aí E que ele volte a fazer o show normalmente Como ele vinha fazendo Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje Muito obrigado, senhores, até aqui Espero você no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau